Música De volta com o programa Perfil, hoje conversando com a jornalista Sônia Irste. Sônia, a gente falou de alimentos, falou de alguns livros, mas você depois de escrever mais de 20 não parou, né? Resolveu escrever um chamado Velhas Amigas. O que a gente encontra nesse livro? Você convidou várias amigas para fazerem depoimentos, né? O que elas falaram? Eu perguntei a todas a mesma coisa, eu falei, o que você já sabe sobre o envelhecido? E foi muito interessante, muito interessante, porque cada uma é um universo diferente, são 18. Algumas, que são até das mais jovens, falaram o que percebem das outras pessoas. Por exemplo, a Patrícia Liza Haldi, que é professora de trabalhos corporais, minha professora durante muito tempo. Então, ela disse o que ela observa nas pessoas. E eu aproveitei e fui puxando conversa para ela explicar como é que o corpo funciona, como é que a musculatura funciona. Quando a gente anda com um abdômen contraído, o benefício que isso traz, enfim. Mas tem psicanalista, tem duas médicas, tem terapeuta, tem pessoas comuns, tem as minhas irmãs mais velhas, que estão com 89 e 92 anos, respectivamente, tem uma monja. Na verdade, eu fui perguntar o que eu não sabia. Eu fui querer saber o que elas sabiam, né? E fiquei muito encantada, porque resultou num livro rico de experiência de vida, com esse olhar para o momento presente de cada uma dessas pessoas. Com as questões da invisibilidade da pessoa mais velha, por exemplo, isso é terrível. Eu percebo, eu sinto isso, eu sinto que muitas vezes eu sou anulada pelos meus cabelos brancos, não pelo que eu estou dizendo, pela minha idade. Porque no que muita gente faz é que olha para a gente e já assume uma atitude assim, mais como protetora, mais como se a gente fosse criança, já infantilizam. Ou então simplesmente não escuta. Não escuta. E aí a gente fala, mas não adianta. E como de fato a gente fica um pouco mais vulnerável à medida que a gente envelhece, a gente perde um pouco do elã, então isso afeta muito a gente. Mas o livro é um livro muito movimentado, que tem muita coisa para rir também. E o que você, Sônia, percebeu com o envelhecimento? Bom, os cabelos brancos nunca me impressionaram porque eu fiquei grisalha muito cedo, eu acho que foi consequência do meu radicalismo na macrobiótica. mas tem umas coisas assim. Tem mais pelo. Ah, meu Deus, fica com pelo no queixo, tem mais bigode. Depois da menopausa, eu fui ganhando peso. Então, isso é uma chatice, porque eu realmente acho que não dá para ficar gorda, né? Tem que manter a forma. Eu não gosto de fazer exercício, mas eu faço. Você movimenta, se movimenta diariamente? Porque é importante também, né? Além da alimentação. Muito importante, muito importante. Sim, eu moro no alto da montanha. Então, eu pedi para fazer uma escadinha de degraus muito curtinhos, assim, na altura, que eu desço e subo muito bem. Ah, eu desço e subo ali duas vezes com o abdômen colocado e aí me sinto ótima, porque oxigena, a linfa se movimenta, é um exercício maravilhoso, né? Quer dizer, não precisa ser na academia, a gente pode encontrar outras maneiras de fazer, né? Uma coisa que eu acho chata nessa altura é que a gente cai muito na história de ah, não tem um futuro. Quando eu fico, assim, meio arrasada, meio deprimida pelas coisas, eu fico pensando, ah, mas também o que eu vou fazer daqui? Aí eu acordo e digo assim, imagina, vou continuar fazendo tudo de bom. Vou continuar botando minha energia em fazer coisas boas. Vou ficar aqui agora. O que me salva desses pensamentos negativos é voltar para o aqui agora. A gente perdeu muito essa capacidade, né, Sônia, de se manter presente. Os budistas falam muito isso, né? Da atenção plena. A gente ou pensa no passado e fica triste, ou pensa no futuro e se desespera, mas esquece de viver o presente, né? Pois é. E o presente, ele pode ser tão maravilhoso quanto em qualquer outra fase da vida, né? Porque o momento presente também passa. Então, se você não desfrutar do momento presente, você vai levar o quê? Né, para frente. A gente tem que fazer um esforço, realmente, para entender isso, entender que nada é garantido, tudo está em movimento, tudo muda o tempo todo. E a gente muda junto. Sim. Então, tem que juntar as energias para se sentir bem, para ficar no eixo. E durante toda a sua vida, você trouxe informações, né, para tentar mostrar para as pessoas que é possível se levar uma vida saudável, né? Que você se sinta bem, né? Não precise passar mal todo dia, ter dor de cabeça constante. Que dica que você deixa, assim, para as pessoas mais novas? E hoje em dia, a gente tem muita gente nova, bacana, que está procurando morar no mato, plantar a própria comida, né? Defendendo a agricultura orgânica. O que você passa para esses jovens, né? O que você evitaria se você hoje voltasse para os 30 anos? Olha, eu acho que a gente precisa cultivar o amor à vida. A vida é preciosa. E eu acho que esses jovens estão procurando isso. De muitas maneiras. Assim como alguém está fazendo uma alimentação que é boa, tem outra pessoa que está fazendo uma alimentação muito nobre, mas que não é boa. Então, sei lá, nem todo mundo pode ser vegetariano ou vegano, né? Porque, às vezes, falta uma coisa, uma energia que vem dos produtos animais. Acho que não tem uma fórmula para todo mundo, mas a essência do que está no meu livro, de todas as entrevistas e do que eu penso também, é o seguinte, a gente tem que começar coisas, a gente tem que ter projetos, a gente tem que olhar na direção de uma coisa boa que a gente quer fazer. Ficar aqui agora, mas ter esse, sabe, essa perna levantando para dar um passo. Estar em movimento. A gente não pode deixar estagnar e a gente não pode ficar paralisado na frente da tela, só vendo ou só curtindo, botando coraçãozinho, essas coisas, tem que fazer alguma coisa, né? Então, procurar, procurar os seus talentos, procurar a sua sensibilidade, procurar se entender, ver, sabe, do que gosta. E, em termos de alimentação, o que eu diria? Cuidado com as coisas que bebe. Cuidado não só com os refrigerantes comerciais, como com os refrigerantes naturais que apareceram nesses últimos anos. Por exemplo, a kombucha, ela piora a candida. Ah, é? Ela piora a candidíase. É. É uma coisa que muita gente não sabe. E o que é Fih, Sônia? O que é Fih? Mesma coisa. É? Mesma coisa. Mas você indica o quê? Que não tome nunca? Que tome raramente? Como é que eu posso medir isso? Olha, se você gosta, você toma recreativamente, mas não diariamente. E você vai sentir uma diferença na hora que você parar. Porque é uma fermentação, pode ajudar o intestino a funcionar, mas é uma fermentação descontrolada. É uma fermentação que se torna álcool também. Sim. Isso não faz bem ao organismo. Vem de outras culturas, de outros lugares. Que tipo de fermentado a gente poderia comer? Ah, fermentados controlados pelo sal. As salmoras, né? Os picles feitos só com sal. Ou se levar vinagre, muito pouco vinagre. Mas é uma tradição da humanidade fermentar controlando com sal. Então, você pode pegar todos os vegetais, ainda mais orgânicos, né? Cenoura, pepino, beterraba, rabanete, as folhas. Eu tenho aqui na geladeira, porque eu faço, até dei a receita, quem for olhar no meu Instagram vai ver probióticos com folha de couve chinesa. Que você polvilha a sal, põe um peso em cima para ela soltar o caldo dela. O peso tem que ser pesado mesmo, ou então põe numa prensa. E depois que ela tiver soltado o caldo, enrola as folhas e põe num vidro. A gente vai sentindo o cheiro da fermentação. Quando o tempo começa a ficar mais quente, fermenta mais rápido. E todo mundo pode ter isso em casa. Mas pode comer diariamente ou não? Pode, pode e deve. Sempre no prato, colocar um pouco desses fermentados probióticos. Estão na moda aí as séries coreanas. Os coreanos colhem quente diariamente. O quente é feito com repolho ou com couve chinesa, né? Que muitos chamam de acelga também. E outros vegetais. Da hora que eles entram junto com a comida, eles já criam um ambiente positivo. E eles ajudam também no intestino, né? O funcionamento do nosso intestino, manutenção da flora, que tem as bactérias boas também. Você fala também no seu livro, Deixa Sair, sobre a importância do intestino, né? E ele está diretamente ligado ao nosso cérebro. Isso, exatamente. Exatamente. Então, na hora que você está consumindo o probiótico, você está se beneficiando, inclusive, em termos do pensamento, da estabilidade da mente, né? De poder não se deixar levar pela raiva do outro, pela sua própria, né? Que é uma coisa, a raiva, ela é muito daninha, né? Sim. Que tipo de alimentos eu posso comer para manter a flora do meu intestino saudável? Além dos probióticos, alimentos integrais, alimentos naturais, evitar os processados, evitar tudo que leva conservante, porque os conservantes, eles são postos para o alimento não estragar, mas aí a digestão também fica ruim. Então, geralmente, tudo que é empacotado vai apresentar problema. Uma boa alimentação brasileira, arroz, feijão e mistura com bastante vegetal, com bastante verdura. As folhas, as verduras de folhas são muito importantes para o intestino. Eu até recomendo que sejam levemente refogadas, porque aí a gente vai conseguir assimilar melhor, porque a gente não tem mastigação para triturar as folhas cruas. Mas se der uma refogadinha, elas ficam macias e a gente consome uma quantidade maior. Folha verde é um seguro de saúde. Você fala também da clorofila, né? Ela é pouco explorada, né? Pessoas que são mais naturebas, vamos dizer assim, costumam colocar clorofila no suco, mas o brasileiro, em geral, não percebe o poder que a clorofila tem, né? Em algumas regiões, ninguém come nada verde. Dizem, não, isso é comida de coelho. Mas, enfim, sobrevive-se. A clorofila, ela está presente especialmente nas folhas verdes, né? E ela enriquece o sangue, enfim, ajuda o intestino e tem muitas vitaminas e minerais, né? Mas o ideal é fazer um prato colorido, com todas as cores, porque aí a gente vai ter uma variação de sabores também, né? Experimentar o sabor natural dos alimentos. Se for comer uma carne, comer pouca quantidade. Se for comer um frango, sabendo que frango de granja é criado com muito antibiótico, comer pouca quantidade também. Você falou dos doces, né? O açúcar refinado é muito ruim para a saúde. Mas e o mel, que é um açúcar mais natural? Você indica que a gente tome mel? Pode ser diário? Não? O que a gente faz? Não. 60% dele é a mesma glicose do açúcar branco. E, assim, quem tem dores com açúcar, como eu estava falando antes a respeito da candidíase, pode ter muito mais dor com o mel. Então, a pessoa acha que está consumindo uma coisa santa e, na verdade, as dores estão vindo dali. O mel é abundante hoje por força da nossa capacidade de domar a natureza. Mas, na verdade, é uma coisa muito especial que não devia ser usada como alimento. Devia ser usada só como remédio. Porque o mel é bom para fluidificar o muco. Então, se a pessoa está com uma tosse, aquela tosse precisa sair, toma um chá quente com mel, isso pode ter um efeito bom. Mas, está usando mel para quê? Para passar na torrada? Faz um pastinho de ame. E mel misturado com alho seria, então, um remédio? Mel com alho seria um remédio? É um remédio. É um remédio. Se você faz um chá que você põe um alho, põe hortelã, põe poejo, adoça com mel, ele ajuda o intestino a descarregar um monte e isso melhora o estado da pessoa, né? Porque o mel ajuda o intestino também. Sim. Em relação ao própolis, Sônia? Muita gente toma hoje shots matinais com própolis, cúrcuma, gengibre. É uma moda, né? Eu não tenho dúvidas quanto ao consumo do própolis. Eu acho própolis bom para uso externo, porque eu já tive própolis feito em casa, porque as abelhas... O própolis é uma resina, né? Ele é como uma resina. As abelhas abandonam o ninho, a gente vai lá e raspa tudo, e tem uma bola de resina que tem que ficar de molho no álcool para derreter. Quando isso entra no organismo, eu não sei o que acontece. Então, eu acho que é bom para uso externo. Para uso interno, essas outras coisas que estão nesse shot são muito boas. Agora, se tiver limão, tem que ser de canudinho para não ter problema nos dentes. Eu falei da cúrcuma, né? Eu li um dia sobre a utilização também da folha da cúrcuma em sopas. É possível? Então, a folha da cúrcuma tem as mesmas propriedades do rizoma, que é um caule superrâneo. E aí, eu mesma tenho feito a destilação das folhas da cúrcuma, obtendo o hidrolato. Poderia tirar o óleo essencial também, mas não me interessa. Eu prefiro o hidrolato. E colocar a folha da cúrcuma na comida é muito bom. Se ela estiver mais grossa, enfim, eu acho ela pouco mastigável. Então, eu coloco e tiro, mas não está na época agora. Só que todo mundo pode pegar um dedinho de cúrcuma, botar num vasinho e virar ter suas folhas de cúrcuma em casa. Ela multiplica muito facilmente. Cúrcuma e gengibre, né? Pegam muito fácil. Gengibre também. E tem uma terceira irmã, que é a azedoária, que é um espetáculo. A azedoária, inclusive, ela aumenta a velocidade de replicação dos telômeros, que são marcadores da nossa possibilidade de refazer células. E está sendo uma descoberta para quem trata pessoas de câncer, porque a azedoária promove uma recuperação muito mais rápida também. Isso pode ter em casa. Tudo isso é muito fácil de ter. Sônia, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou deixar o seu site aqui no vídeo para que as pessoas possam procurar saber mais sobre os livros, suas dicas, que são infinitas, né? A gente pode cuidar da nossa saúde com alimentação, né? Aí eu te agradeço mais uma vez a sua participação e espero que você participe também de outros programas aqui com a gente. É um prazer, Tira. Tenho que te dizer que foi um prazer enorme conversar com você, que é uma pessoa realmente interessada em saúde e em passar boas informações. Bom, Sônia, muito obrigada, então. Até uma próxima participação sua aqui nos programas da TV Alerje. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar as nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho